Muito obrigado ao professor António Fontainhas. E agora, sem mais demoras, pedi ao professor Manuel Migueles para partilhar connosco o tema da sua apresentação. Educação e formação, possíveis caminhos de futuro. Ao professor Migueles, permita-me esta franqueza. Já viu que os oradores anteriores dificultam a sua tarefa. É verdade. Quer o doutor Alírio, quer o professor Fontainhas, não lhe facilitaram a tarefa. É verdade, sim. Eu farei o meu melhor. Bom dia a todos. Não sei se compreenderam a ideia, tinha a ver com o tempo e com a minha indisciplina. Na utilização do tempo, eu vou tentar ser bem comportado. Cumprimentar a senhora deputada Maria José Cristal Branco, o senhor presidente da Câmara de Amarante, os companheiros de mesa e todos os participantes do seminário. Devo agradecer o convite e a oportunidade para estar em Amarante, para desfrutar aqui das belas paisagens, da simpatia das gentes, desta terra, e deixar já uma garantia que vou regressar na qualidade turista. Espero que em breve. Uma amarantina ilustre dizia que o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo. Eu não estou seguro de saber o que está certo. Adianto já, nem tenho tamanha pretensão. Mas pelo que ouvi já aqui hoje, nas três intervenções, das três intervenções que me precederam, estou convicto que a Amarante e a região do Tamagui Sousa, as suas lideranças, preparam com base no conhecimento e trabalham para encontrarem o que está certo para as suas populações, mas, enfim, um pouco na linha do que clamou a tal Amarante e na ilustre, que é a Cristina Bessa Luís. Eu tinha começado por pensar a minha apresentação com uma nota inicial sobre o Conselho Nacional de Educação, que afinal é um organismo pouco conhecido, mas por razões de tempo vou passar essa parte. Ainda digo assim que o Conselho Nacional de Educação é um órgão de consulta do Governo e da Assembleia da República, que produz parceiros e recomendações para o Governo e para a Assembleia da República, que tem um Presidente eleito no Parlamento, que é uma fonte de independência, porque não tem qualquer dependência hierárquica do Governo, e que tem um conjunto de membros que são uma mescla entre especialistas de educação e representantes da sociedade. Portanto, toda a sociedade está lá representada no Conselho, desde os grupos parlamentares, ao próprio Governo, aos professores, aos alunos, enfim, tudo aquilo que possam imaginar. Nós temos produzido também nos últimos anos um relatório sobre o estado da educação em Portugal. Eu trouxe meia dúzia, deixei ali à porta, penso que a Câmara ficará com alguns, mas outros estarão disponíveis, nem que seja para consulta. Então, a intervenção que eu... Como vão notar, eu não conheço tão profundamente a região como os meus companheiros que me antecederam, que a vivem, que a conhecem muito bem. Eu tentei aqui uma mescla entre o Conselho de Amarante e o país, Portugal. Vamos ver o que é que conseguimos. Começo pelas questões relativas à escolaridade e à escolarização dos portugueses. Uma nota breve sobre a Europa 2020, os nossos compromissos relativamente aos objetivos da União Europeia para 2020. E depois, entrar na matéria da minha intervenção, quais são os nós da nossa educação. E centrar-me aí na questão da retenção e de existência. Com uma nota sobre avaliações, terei que saltar alguns destes slides, provavelmente. Depois, o abandono escolar. Duas palavras muito breves sobre o ensino superior, porque tínhamos aqui um reitor, não fazia sentido falar muito sobre o assunto. O professor Fontanhas Fernandes sabia mais do que eu. E depois de três ou quatro considerações finais, até com uns slides emprestados do senhor André Schleicher, que é o dirigente do PISA na OCDE, que é um dirigente importante da OCDE. Nós fizemos, Portugal fez progressos notáveis na educação. Às vezes, sentimos que são lentos, porque fizemos mudanças no país muito grandes. São lentos, mas são muito grandes os progressos. Reparem que em 91, e 91, para a maioria das pessoas que estão aqui, foi ontem. Em 91, os portugueses, entre 25 e 64 anos, tinham 5,4 anos de escolaridade. Ou seja, tinham estudado até ao quinto ano. Nem sequer tinham o segundo ano do ciclo, como se dizia. Em 2011, tinham quase 9 anos de escolaridade. E se tomarmos como nota o grupo de 25 aos 44 anos, portanto, um grupo etário mais jovem, naturalmente, que em 91 tinha, em média, 6 anos e meio de escolaridade. Tinha o segundo ano, em média, ou o sexto ano. Em 2011, e 2011 já foi há 4 anos, tinha 10 anos de escolaridade. Não tinha era o secundário ainda, em média, da população dos 25 aos 44. O progresso de Amarante, eu peço desculpa, não usei na minha intervenção, dados da região do Tango e Sousa, usei do Conselho de Amarante. O progresso de Amarante, nos vários níveis, vejam que em 81, isto são dados dos censos, normalmente, e daí ser 81, 2001 e 2011. Em 81, vejam, a população que estava, 44% da população, sem nível de escolaridade, em Amarante. Quase metade da população. Em 2011, a descida foi para 13%. Eu salto para o ensino superior e vejam a subida. Vejam quantas pessoas tinham em Amarante, qual era a porcentagem da população com o ensino superior, em 81. E 81 já é sete anos depois da revolução de 74% e passa para 8,5%. 8,5% é pouco, ok? Em termos de população com o ensino superior, é pouco 8,5%. Mas a trajetória foi notável, indiscutivelmente. A taxa de pré-escolarização em Portugal, por exemplo, é uma taxa muito, muito boa. Nós temos, nos crianças com 5 anos, que é a linha mais alta que está ali no slide, temos quase 100% das crianças com 5 anos estão no pré-escolar. E mesmo nas crianças com 4 anos, temos 90%. Provavelmente temos de discutir uma questão que eu voltarei a ela, que é de saber se o pré-escolar em Portugal está a dar o suficiente pelo facto das crianças lá terem andado. Mas isso é uma questão que eu voltarei mais tarde. Os dados que eu tenho para a Amarante sobre a taxa de pré-escolarização são estranhos e deixo o desafio, enfim, às pessoas da educação em Amarante e também ao setor da educação da Câmara Municipal porque eu tenho uma descida da taxa de pré-escolarização da Amarante. Fui, inclusive, ao site da Câmara e os números que lá estão são esses e, portanto, há aqui qualquer coisa que eu não consegui identificar a razão para isto. A Amarante é a curva verde e tem uma queda muito acentuada aqui assim em 2010. Não se percebe porque pode haver fenómenos migratórios, pode haver pessoas que levam a criança para trabalhar num conselho vizinho e a taxa de pré-escolarização resulta aqui diferente. Pode haver alguma coisa, mas eu confesso que não encontrei a razão para isso. Aqui tenho o dado do Tâmega que o mais importante aqui assim no Tâmega é verem como a evolução da taxa de pré-escolarização ultrapassou a taxa nacional, continente, neste caso, que é a taxa laranja. o continente começa muito melhor do que o Tâmega, o Tâmega é o tracejado, já viram a diferença, em 4, 5, e o Tâmega paulatinamente ultrapassa, consegue ultrapassar a taxa de pré-escolarização. A taxa de pré-escolarização é importante porque os estudos internacionais mostram que o facto das crianças terem andado na escola pré-primária é vantajoso, esse facto é vantajoso para a sua aprendizagem, para as suas aprendizagens futuras. Quando nós olhamos para as prioridades de crescimento na União Europeia para 2020, fala de crescimento inteligente, crescimento sustentável, crescimento inclusivo. Nada disto se consegue sem mais educação, mais conhecimento, mais capacitação das pessoas. E Portugal tem compromissos para 2020, que assumiu quando foi delineada a estratégia 2020 da União Europeia, como seja, por exemplo, a redução da taxa de abandono escolar precoce para os 10% e o aumento dos diplomados no ensino superior para os 40%. Agora, compreendem porque é que eu dizia há pouco que aquela porcentagem da Maranta no ensino superior era ainda muito baixa. O nosso objetivo é ter 40% das pessoas com uma formação de nível superior. O programa operacional do capital humano, que é o programa que respeita a formação e a qualificação das pessoas de tudo isto que estamos aqui a falar, aponta como principais objetivos promover o sucesso e reduzir o abandono escolar, melhorar a empregabilidade, aumentar a atratividade e o número de diplomados no ensino superior, melhorar as qualificações dos adultos, promover a qualidade e a regulação do sistema de educação e formação. Estamos alinhados. É preciso baixar os níveis de insucesso, é preciso baixar o abandono da escola, é preciso qualificar mais pessoas com o ensino superior. Mas os nossos níveis de sucesso são preocupantes, apesar da evolução dos números mais uma vez. Olhemos para os níveis de retenção na escola portuguesa, ou seja, o facto dos alunos repetirem o ano, ou, simplesmente, desistirem, e nós, por exemplo, no ensino secundário, que é a linha verde, que tinha níveis em 2000 de quase 40% de jovens que ficavam retidos no mesmo ano, ou desistiam, e conseguimos baixar para metade, conseguimos uma baixa muito significativa dos níveis de retenção. Tem havido uma travagem nesta descida nos últimos anos da retenção em Portugal. este gráfico não é comparável com o anterior, isto é calculado de outra maneira, mas, leva-nos ao mesmo sítio. Olhem para a linha tracejada, que é Amarante, amarela é Portugal, e aqui temos os níveis de retenção em Portugal a baixar, desde 1991 até 2011, isto é calculado com os censos também, os níveis de retenção em Portugal a baixar, e Amarante que parte de níveis de retenção superiores aos do país a baixar e a conseguir superar, ou seja, a conseguir que mais alunos aprendam mais e transitem de ano, neste caso no primeiro ciclo. Estes são os números para o terceiro ciclo, e aqui Amarante que está novamente a tracejado começa mais ou menos ao nível do país e consegue manter-se também com níveis de retenção mais baixos do que os do país, ligeiramente. E no ensino secundário a mesma coisa, Amarante com níveis mais elevados, eu tenho ali outros exemplos, mas não temos de facto tempo para discutir cada um deles. Só que a trajetória é boa, mas quando nos comparamos com os outros países a situação é muito preocupante. Reparem que nós temos oito vezes mais retenções do que a Polónia, por exemplo. países como a República Checa, a Dinamarca, a Polónia, a Suécia, o Reino Unido ou a Noruega têm todos menos de 5%. Eu explico o que é que está aqui. Isto são alunos de 15 anos que foram fazer o teste do PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação dos conhecimentos em matemática, ciência e língua portuguesa, no nosso caso, que compara países da OCDE, compara o desempenho de jovens de 15 anos dos países da OCDE. E a amostra de cada país é perguntado já reprovaste alguma vez? 34% dos alunos portugueses que participam dizem que sim. Já reprovou pelo menos uma vez. E 1% dos alunos da Islândia diz que não. Só 1% dos alunos da Islândia diz que sim. os portugueses não são seguramente menos inteligentes que os islandeses ou que os polacos ou que os xeclos ou os dinamarqueses e, portanto, isto significa que é possível evitar que os jovens repitam anos, ou seja, reduzir os nossos níveis de retenção em Portugal. Quando nós olhamos para os resultados dos ISAMs dos nossos jovens, obtemos uma representação gráfica como a que vos mostro aqui. As barras são resultados dos alunos do quarto ano em português em Amarante e a estrelinha da bandeira portuguesa são resultados dos alunos do quarto ano em português no país. Certo? Portanto, isto significa que os alunos de Amarante ainda têm níveis mais baixos do que os alunos do país em geral, não é? como vê a cruzinha nos que têm entre 30% a 39% de classificação de Portugal é mais baixa do que a de Amarante. Já no 40% a 49% é mais ou menos igual, mas os que têm 50% a 59% é mais baixa em Portugal, 60% a 69% mais baixa em Portugal e depois começa a ser ao contrário, Portugal começa a ter níveis mais altos do que Amarante. ou seja, há aqui uma margem para a Amarante melhorar o resultado dos seus alunos e fazer com que haja menos alunos no lado esquerdo do gráfico, no azul clarinho, porque esse é outro problema. E isto é o português, porque se eu vos mostrar a matemática, o lado esquerdo do gráfico, são resultados do quarto ano, o lado esquerdo do gráfico tem uma porcentagem muito elevada de crianças. E são estes resultados, e nem são resultados do exame, não é? Porque os exames não têm uma influência muito forte na retenção. A maior influência na retenção é a nota interna, é a nota que os professores dão na escola, não é? Mas reparem, quando nós olhamos para este panorama na matemática do quarto ano em Amarante, quase 50%, não são, eu não fiz as contas, mas quase 50%, não é? As curvas azul claro são quase, tantas, as barras azules claras são quase tantas como as barras azules mais escuras, não é? E, portanto, há um grupo de jovens muito grande que não consegue acertar metade do exame. Há aqui uma margem para trabalhar com esses jovens. Isto é a prova portuguesa de sexto ano, matemática de sexto ano, português de nono ano, que em português de nono ano, curiosamente, há um bom grupo aqui no mais de 50% e matemática de nono ano, não é? Cá está outra vez, uma grande necessidade de trabalho para melhorar resultados aqui. E, de facto, Amarante, nestes resultados, compara mal com o país, não é? Quando há pouco mostrávamos que na descida da retenção, comparava bem com o país, aqui nestes resultados dizemos que compara mal. Nem tudo é mal. Nas avaliações internacionais do PISA, por exemplo, os alunos portugueses têm melhorado o seu desempenho. Quer a matemática, vejam, os cinco ciclos desde 2000 a 2012, quer a matemática houve uma melhoria muito grande, aproximámos-nos da média da OCDE, se nós retirarmos os alunos portugueses que vão fazer o PISA e que já tiveram retenção, ou seja, que não estão no décimo ano, são alunos de 15 anos, era expectável que estivessem no décimo ano, se os retirarmos resultados desses alunos, os nossos alunos superam largamente, superam largamente, têm resultados muito bons e estes gráficos mostram bem a melhoria quer na matemática, quer na literacia, quer na ciência. Bom, temos aqui um problema que é uma necessidade urgente de reduzir a retenção em Portugal, o Conselho Nacional de Educação publicou recentemente um relatório sobre isso, ainda o que eu vou dizer aqui não é o que está nesse relatório, é um pouco mais do que isso, é um pouco mais da minha opinião. Gostava de falar em três pontos, sobretudo, a questão da educação de infância, a questão das orientações curriculares, até que ponto é que há uma intencionalidade educativa no pré-escolar ou nos ficamos pela guarda. A meu ver, é necessário haver maior intencionalidade educativa no pré-escolar. No PISA 2009, demonstrava-se que os alunos portugueses eram os alunos que tinham ganhos mais baixos por terem andado no pré-escolar. bom, isto, então, se eles andam lá em 90%, e têm ganhos baixos, tem a ver com o conteúdo do pré-escolar, com o que fazemos lá dentro com eles. E aí, eu julgo que havia algum trabalho a fazer, quer naquilo que os educadores fazem com as crianças, se há uma intencionalidade educativa, se se procura ensinar alguma coisa àquelas crianças, ou se nos quedamos pela guarda e pela brincadeira e vai lá brincar com o carrinho e não me digas nada. Um outro ponto importante seria a identificação tão precoce quanto possível das dificuldades. Se identificamos dificuldades, nós temos, dificuldades de aprendizagem, nós temos que atacar essas dificuldades. Nós temos que ir o mais cedo possível a ajudar essa criança para que ela possa fazer o seu caminho e superar as suas dificuldades. E depois, uma necessidade muito grande de articulação entre o pré-escolar e o primeiro ciclo. Esta passagem tem que ser feita, e hoje em dia com a revolução que foi feita na rede do ensino básico e secundário em Portugal, isso é possível. Esta passagem articulada entre ciclos, neste caso, entre a educação de infância e o primeiro ciclo é absolutamente decisiva e isso tem que ser feito em coordenação entre as educadoras e os professores do primeiro ciclo. Depois, tem que haver alguma alteração ao nível da organização da escola. Eu, um pouco provocatoriamente, pus ali autonomia, autonomia, autonomia. Pois é, dar mais autonomia à escola, dar mais possibilidade à escola para gerir os seus recursos e eventualmente selecionar os seus recursos. organizar os grupos dos alunos. Por que é que não deixamos a escola organizar os grupos dos alunos? Por que é que não pode haver uma turma que tem só 15 alunos e outra que tem 30? Se os professores adaptarem o seu trabalho ao facto de terem só 15 alunos e ao facto de ter 30, é possível ter turmas com 30 que resolvem os problemas de aprendizagem que a escola lhes expõe facilmente e outras que não, que se calhar temos mesmo que ter 15 e trabalhar com eles de uma outra maneira. Mas deixemos isso à escola. Gerir os tempos é a mesma coisa. Gerir as equipas dos professores da distribuição de serviços. Isto é uma coisa que me faz uma confusão enorme. Na escola portuguesa a distribuição de serviços é feita muitas vezes com base naquela velha máxima da tropa que é velhice é um posto. E então os mais velhos da lista graduada eu escolho primeiro agora escolho aqui este horário que tem dia livre à sexta-feira e tem nono ano que é o que eu gosto. Independentemente do coordenador do departamento ou do diretor da escola achar que o professor que tem o perfil para ensinar o nono ano é o outro ali ao lado. Mas isto faz algum sentido? Bem, para mim não faz. E portanto há aqui um problema de coordenação e de liderança de lideranças intermédios as lideranças intermédios na escola portuguesa estão pouco valorizadas infelizmente. A tal necessidade de articulação entre ciclos e depois a necessidade em muitos casos é preciso estudar e propor caminhos curriculares alternativos exigir mas apoiar organizar outros caminhos ao nível do currículo que sejam igualmente exigentes mas garantir apoio para que a coisa vá em frente. Não esquecer que estamos na base de reduzir a retenção. Queremos que a retenção queremos apoiar os alunos a superar as dificuldades de aprendizagem para não ficarem para trás. A nível dos professores e do ensino é necessário dar formação de professores para trabalhar com estes alunos. É necessário preparar os professores para lidarem com as dificuldades dos alunos para lidarem com a avaliação para terem atenção aos sinais de dificuldades de aprendizagem e saberem identificar essas dificuldades. É preciso apostar na formação dos professores. Apoiar os alunos na superação dessas dificuldades adaptar o ensino ao contexto. Eu há bocado dava o exemplo do número de alunos por turma propositadamente. Uma das razões há estudos para todos gostos a este nível do número de alunos por turma mas uma das razões para muitos dizerem não funciona a redução do número de alunos por turma não tem um efeito positivo é que se verifica que apesar da redução do número de alunos por turma o professor não adaptou o seu ensino ao novo contexto e fez como fazia com 30 fez com 14 bom então depois o efeito é número mas aqui estamos a falar do contexto dos alunos que tem na sua frente das dificuldades que eles precisam de superar e é preciso fazer essa adaptação e nós temos que formar os professores para isso eu não quero deixar de falar dos alunos muito bons até parece que estamos aqui a cuidar só dos que aprendem mal e os que aprendem bem e os que às vezes até aprendem apesar da escola ou apesar do professor eu aqui conto sempre um pequeno episódio holandês na Holanda aqui há uns anos eles fizeram um esforço muito grande com os alunos mais fracos e conseguiram que nos tempos seguintes conseguiram que os alunos de 15 anos que tinham performances mais baixas fossem dos melhores da OCDE ou seja vamos imaginar no quarto com performances mais baixas de todos eram os que comparavam melhor com os outros países todos da OCDE eram os melhores os fracos deles eram melhores que os outros fracos todos certo portanto o que mostrava que eles tinham feito um progresso que os esforços que o governo tinha feito no sentido de os alunos mais fracos superarem as dificuldades tinham sido bem sucedidos mas eles foram olhar para os bons e os bons que eram dos melhores da OCDE tinham deixado de o ser ou seja de alguma forma a escola e isto é eu sei que isto é realmente demanding para é muito exigente para as escolas e para os professores porque há aqui uma quadratura do círculo que é preciso fazer eu tenho que cuidar deste miúdo que me aprende mal mas eu não posso esquecer que é aquele que tem 18 e que eu até acho que ele consegue chegar ao 20 e são estes excelentes que depois vão ser brilhantes na universidade ali do professor Pafontinhas Fernandes e vão ser líderes em muito sítio e portanto é por isso eu escrevi aqui atenção aos excelentes segundo segundo nós o abandono escolar nós resolvemos o abandono dos mais novos como veem entre 91 e 2011 nós reduzimos para níveis quase residuais o abandono e aqui no norte do país conhecem isso muito melhor do que eu depois daquela drama do trabalho infantil nós conseguimos resolver isso o país foi um vencedor a esse nível portanto entre os 10 e 15 anos com a escolaridade obrigatória de nove anos do ano ano etc nós resolvemos esse problema e aqui em Amarante também como é óbvio e cá está Amarante e neste caso Sinféns a começarem em níveis muito elevados e a conseguirem reduzir para 2011 em níveis muito bons a taxa de abandono entre os 10 e os 15 anos este é o indicador internacional 18 24 anos sem ter completado o ensino secundário e aqui o problema como se diz fia mais fino não é nós temos níveis em 91 de 63% de abandono precoce ou seja população dos 18 aos 24 anos que não concluiu o ensino secundário e conseguimos reduzir estes níveis de uma maneira fantástica para 2011 27% Amarante tinha 81% de taxa de abandono precoce em 91 e conseguiu reduzir para 30% em 2011 uma redução muito interessante melhor do que lousada mas cá está o problema apesar do caminho fantástico que nós fizemos ao longo destes anos quando nos vamos colocar na comparação internacional e este é um este é um dos objetivos 2020 que é 10% o objetivo ok quando nos colocamos na comparação internacional Espanha Malta Roménia Portugal este número é um número 2014 portanto é um número recente evolução muito boa comparação internacional ainda má não é nós queremos vir pelo menos para a média europeia que são 11% e vai ser 10% em 2020 pelo menos é esse o objetivo isto obviamente depois mostra-se na conclusão do secundário a população entre os 25 e os 64 completou pelo menos o secundário na UE 28 são 70% cerca de 70% é a linha roxa Portugal não tem lá o nome está entre Espanha e Malta com 26% é um número muito baixo e isto como se disse já aqui hoje é preocupante no que diz respeito também a regiões como esta que carecem muito mas isto só se consegue reverter reduzindo a retenção reduzindo o abandono se nós não acabarmos se nós não fizermos um esforço muito grande e isto passa pelas pessoas passa pela capacitação dos professores passa pela dedicação dos professores passa pelas lideranças e pela gestão das escolas se não conseguirmos reverter a retenção e o abandono antes de acabar o secundário reparem isto é uma diferença brutal para a média europeia aquele número peço desculpa eu não expliquei este número era de 2005 ok a evolução é boa não é? 26 em 2005 em 2014 42 mais uma vez a evolução é boa mas não saímos daquele sítio não conseguimos sair da nossa posição relativa em relação aos outros países porque a União Europeia tem 75% de jovens de pessoas entre os 25 e 64 anos que concluíram o secundário uma das maneiras de resolver ou de melhorar este problema de melhorar esta situação é diversificar as vias é oferecer várias maneiras de fazer o secundário é aproximar a oferta da educação aos interesses dos jovens e nós temos feito isso vejam no terceiro ciclo a maior parte enfim o bolo mais de 90% dos jovens em 12 13 estavam no chamado regular havia ali um CEF uns cursos profissionais vocacionais mas um valor irrisório no secundário nós desde 2000 a 2012 e agora é a tabela que peço que olhem 2000 a 2012 no secundário Portugal subiu de 27% no profissional para 42% ou seja hoje nós comparamos muito bem com a União Europeia ao nível dos alunos que temos no profissional isto também traz outros problemas como veremos adiante mas quer dizer que nós estamos a fazer um caminho agora com os vocacionais estamos a fazer um caminho para dar outras oportunidades outras possibilidades eu digo sempre aquela ideia que nunca conheci mas imagino não é que há uns anos um aluno que acabava o 12º ano ia ter com um empresário e ir para lá trabalhar e o empresário perguntava-lhe assim e o que é que você sabe fazer? tenho o 12º ano está bem mas sabe fazer o que? sabe fazer alguma coisa? tenho o 12º ano pois é é que nós preparávamos todos para ir para a universidade todos por igual a escola portuguesa licializou-se mas eu vou falar disto ok então reduzir o abandono escolar é um ponto crucial aqui e reduzir o abandono escolar como? bem a primeira coisa a fazer é valorizar socialmente o saber a escola a aprendizagem valorizar a competência do saber fazer valorizar a profissão mostrar o elevado custo da ignorância é que o problema é que a ignorância tem um preço absolutamente brutal e é preciso mostrar que a educação paga bem não é não é um custo é um investimento e em Portugal tem pago lindamente vai pagando agora um pouco menos bem mas continua a pagar um jovem licenciado arranja emprego mais depressa e a ganha muito mais mesmo que esteja desempregado não é? quando comparado com um que não tem formação ele a probabilidade de arranjar emprego é muitíssimo maior e a probabilidade de ganhar o dobro do outro que não tem formação é muitíssimo maior e portanto a educação paga tem um retorno significativo vale a pena queria deixar aqui uma nota relativamente à nossa conquista do abandono escolar nós fizemos uma conquista melhorámos muito o abandono escolar precoce mas temos que ter cuidado porque o desemprego pode ter ajudado a isso as nossas taxas de emprego agora estão a baixar mas estiveram a subir e as pessoas fazem tomam decisões de interesse ou seja olha eu ali não consigo encontrar nada para fazer já agora fico aqui ali é o trabalho aqui é a escola não é? e portanto temos que ver se não se não deixamos ou melhor dito de outra maneira temos que ver se o abandono continua a descer apesar da melhoria do emprego ok? porque o emprego nos últimos tempos tem subido felizmente são necessárias ações articuladas de apoio a alunos e famílias que eu chamo de tensão cultural com a escola há muitas famílias muitos jovens que estão em tensão com a escola a escola não lhes diz nada e é preciso uma ação de trabalho integrado que envolve a escola que envolve os serviços sociais que envolve os municípios as câmaras muitas vezes podem ter aqui um papel muito importante as associações locais etc a diversificação das vias a valorização das vias vocacionais e profissionais alinhar os cursos com os níveis de empregabilidade nós não podemos continuar a oferecer a querer criar cursos a querer formar a querer oferecer cursos porque tem aqui um recurso tem aqui um professor que é disto e então oferece um curso disto bom, mas se isso depois não tem nada para dar àquele jovem no futuro temos que alinhar fazer um melhor alinhamento entre os cursos que oferecemos aos jovens e as necessidades das empresas e o mercado de trabalho e depois um sistema de orientação escolar um sistema de orientação escolar que permita melhorar o envolvimento a dedicação e o sucesso dos alunos que permita apoiar as transições nós não temos um sistema de orientação escolar eu gostava que logo à tarde o doutor Peter Borda se calhar fala-vos disso gostava que o PLCH conseguisse fazer alguma coisa neste sentido nós precisávamos de um sistema de orientação escolar porque com o peso do vocacional e do profissional que eu vos mostrei ali em 2012 já era de 40 e tal por cento nós temos muitos alunos hoje em dia o secundário é outro e temos que nos adaptar a isso e os professores têm que aprender a lidar com isso e a trabalhar com isso ligar a formação ao mundo empresarial as escolas terem parcerias com as empresas fazerem as parcerias certas e depois a formação específica dos professores para o profissional os professores em Portugal estiveram a trabalhar na formação de jovens para ir para a universidade que depois como vimos ali não acabavam o secundário sequer tiveram a trabalhar 40 anos nos últimos 40 anos tivemos toda a escola era licializada era a imagem do velho liceu a preparar alunos para ir para a universidade mas tinham-os lá todos e depois estava-lhe um ponto a pé no traseiro em dezembro porque ele só estava lá a perturbar porque ele queria só fazer coisas práticas ou coisas mais profissionais ou queria arranjar um emprego e nós não temos os nossos professores preparados para o profissional do meu ponto de vista as nossas escolas profissionais a nossa rede profissional é outra coisa senhor diretor eu tenho consciência disso formação específica dos professores e depois a valorizar o prosseguimento de estudos mesmo nesta área valorizar o prosseguimento de estudos o senhor vice-presidente do Politécnico de Bragança se calhar vai falar disto os TESP são uma oportunidade para estes jovens e portanto nós podemos e devemos continuar a valorizar o prosseguimento de estudos mesmo nos jovens do profissional a tal meta do ensino superior que vos falei não era? 40% no grupo 30-34 o ano tenho aqui a comparação internacional e Portugal compara mal Portugal é o terceiro a contar ali da direita tem melhorado tem conseguido subir em 2013 estávamos com 29% eu não fui ver o número atual mas o senhor reitor se calhar sabe em 2013 estávamos com 29% a meta é 40% estamos ainda longe e nós temos que melhorar temos que melhorar a entrada na universidade o problema é o fluxo do secundário o problema é que eles não passam o problema é que nós os vamos retendo e não lhe damos oportunidade deles chegarem à porta da universidade e do Politécnico e temos aqui um inimigo muito difícil de combater que é a demografia vejam a curva de alunos do primeiro ano do primeiro ciclo de 5 e 6 anos do ensino público em Portugal entre 2001 e 2012-13 caíram as entradas são milhares de alunos de 102 mil para 90 mil 10% 10% de queda e isto é preocupante também para a Marante também para a Marante isto é natalidade isto é natalidade a demografia e isto vai chegar ao superior ainda não chegou lá quer dizer já se nota mas ainda não chegou em grande força mas vai chegar em força ao superior vai colocar um problema na rede do ensino superior mas não era disso que eu vim a falar hoje eu queria terminar com três slides empestados pelo tal senhor que eu vos falei André Slasher da OCDE que uma vez esteve no Conselho Nacional de Educação e fez uma intervenção brilhante que está publicada pode encontrá-la nos livros do Conselho Nacional de Educação três mensagens que lhe roubo a ele primeira mensagem e porque este seminário tem muito a ver com a utilização dos fundos para o progresso primeira mensagem o dinheiro é importante mas está longe de ser tudo vejam a performance da Finlândia a performance está neste no eixo das ordenadas vejam a performance da Finlândia top isto é PISA 2009 e vejam a performance dos Estados Unidos vejam o que gastou a Finlândia e o que gastou os Estados Unidos ok a questão é onde é que nós pomos o dinheiro onde é que nós apostamos as nossas fichas é em turmas mais pequenas é em salários para o professor é em redução das horas do professor é em formação do professor é em liderança é na escolha dos professores onde é que pomos as fichas o dinheiro é importante é sem dúvida Portugal gastou quase tanto como a Finlândia e teve uma performance em 2009 depois melhorámos atenção teve uma performance baixa neste caso segunda mensagem tem que haver um equilíbrio entre exigência e apoio se nós conseguirmos níveis elevados de apoio e níveis elevados de desafio de challenge nós temos performance melhores e uma melhoria sistémica uma melhoria da organização vamos em frente bom se nós dermos por exemplo se exigirmos muito mas dermos pouco apoio arranjamos conflitos e o pessoal desmoraliza desmotiva portanto saber equilibrar as doses de apoio e de desafio de apoio e de exigência isto é verdade para os diretores das escolas como é verdade para os nossos alunos nós temos que lhe pôr o desafio como dizia o Vygotsky na zona de desenvolvimento proximal mas temos que lhe dar o apoio adequado para que isso seja viável e termino com uma outra ideia o senhor André Schlescher conseguiu descobrir nos resultados do PISA que a combinação entre autonomia da escola para selecionar os professores que contratam exames externos os nossos exames nacionais baseados em estándares claros os estándares em Portugal chamam-se metas exames externos baseados em estándares claros a combinação destas duas variáveis melhora substancialmente a performance dos jovens em si isto combina-se com aquilo que eu vos dizia há bocado saber para onde vamos porque se a gente não sabe para onde vai qualquer caminho serve saber para onde vamos quais são as metas quais são os estándares quais são os níveis que eu quero atingir bons níveis de desafio e ter autonomia para escolher a equipa que vai comigo para escolher as equipas que trabalham com os alunos que têm dificuldades que trabalham com os alunos que são excelentes que são brilhantes isso talvez seja um possível caminho para o futuro da educação em Portugal e era isto muito obrigado e aí Obrigado.